Música Esse projeto faz parte de uma proposta de contrapartida da página Quixadá Video Nostalgia, que é uma página da web criada pelo Eduardo Ivo e essa página foi premiada com um recurso a partir da lei Aldir Blanc que é uma lei criada pelo governo federal e repassada através da Prefeitura Municipal de Quixadá através da Fundação Cultural Então o Eduardo Ivo teve essa página dele, esse projeto dele premiado e a contrapartida dele é fazer essas exibições, serão quatro sessões Hoje, terça-feira, quarta e quinta-feira, são quatro sessões de cinema que a gente vai fazer cinema na rua Hoje estaremos exibindo aqui o filme O 15 que é um filme que foi rodado aqui em Quixadá, foi gravado aqui em Quixadá em 2002 e tem a produção da Letícia Menescal, a direção do Jurandir de Oliveira Eu sou Edna Letícia, também fiz produção nesse filme na época e os quatro filmes que vão ser exibidos aqui durante os próximos dias são filmes que foram rodados em Quixadá A página Quixadá Video Nostalgia é uma página onde você encontra várias imagens de Quixadá através de cinema, através de eventos, através de videoclipes Então assim, quem tiver essa curiosidade de dar uma olhadinha na página você vai encontrar várias imagens que vão recordar a memória de vocês de vários eventos legais que já teve Quixadá, muita coisa interessante E é isso, nesse momento agora a gente vai começar a exibição do filme O 15 Eu espero que vocês gostem, muito obrigada, boa noite Eu espero que vocês gostem do filme O 15 Eu espero que vocês gostem do filme Senhoras e senhores, vamos dar início ao segundo dia de exibições do projeto Cinema na Rua E hoje no segundo dia de exibição vamos exibir O Alto da Camisinha É uma comédia filmada no distrito de Juatama, aqui na cidade de Quixadá Tem a direção de Cléber Viriado Ribeiro que inclusive hoje está ocupando o cargo de secretário de cultura aqui do município de Quixadá E foi filmado em 2010, é um filme média metragem, gravado em 2010 E tem a participação especial do Chico Anísio Foi o último filme que o Chico Anísio teve a participação, o último filme cearense que o Chico Anísio teve participação E eu espero que vocês gostem, tá bom? Aproveitem bastante, desligem os celulares e vamos curtir o filme Música 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 Senhoras e senhores, boa noite Estamos aqui mais uma vez, hoje, terceiro dia desse evento muito especial chamado Cinema na Rua E hoje nós vamos exibir o filme Homens com Cheiro de Flor Esse filme foi rodado aqui em Quixadá, foi gravado aqui em Quixadá no ano de 2011 E tem a direção do Jói Pimentel Foram filmados, foram gravadas cenas aqui na cidade, na sede de Quixadá Também no distrito de Riacho Verde Filmamos uma cena lá Também filmamos uma cena no distrito de Juatama Algumas cenas na Fazenda Equador E é um filme muito interessante Um filme diferente de todos os que já foram rodados aqui Por se tratar de falar sobre o tema de matadores de aluguel Que são os pistoleiros, conhecidos pistoleiros Então é uma trama super maravilhosa Vocês vão gostar, é um filme bem interessante E nesse filme nós contamos com duas, com dois atores aqui de Quixadá Que é o Brasilino de Freitas e também a Alfredinha E também contamos com a figuração bem especial de um radialista que é o Genivaldo Ferreira Que é aqui no bairro do Campo Novo Então espero que vocês gostem Daqui a pouquinho a gente vai exibir homens com cheiro de flor Às 19h30 Porque excepcionalmente hoje Iremos exibir o filme Quixadá com o Raul de Pedras Que é um documentário Que tem a direção do Ângelo Lima Que é um goiano Que fez esse trabalho, um documentário aqui sobre Quixadá Que fala um pouco sobre o turismo Sobre ufologia, alguns relatos E é também bastante interessante Quixadá com o Raul de Pedras Nós vamos exibir excepcionalmente hoje Seria amanhã Mas hoje, excepcionalmente, nós vamos exibi-lo Por motivos de força maior Antecipamos a exibição dele, tá bom? É um curta-metragem, é um documentário É rapidinho, logo em seguida A gente exibe homens com cheiro de flor Muito obrigada Tenham todos uma boa noite Bom filme Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!